Olha o olhar do homem animado a embarcar nas aventuras que a esposa propõe. O olhar do homem que não tem escolha. Não tem escolha nenhuma. Por quê? A única escolha foi casar. Depois que casou, se abriu mão do resto, beleza? É só sim. Não é verdade isso, tá? Eu também falo sim o tempo todo. Esse casamento é um casamento de Sims. The Sims. Deixa eu explicar. A Nilce viu que tem uma chance de ter aurora boreal essa noite. Saiu na Forbes, gente, uma matéria falando que teve uma emissão de gás solar. Plasma solar, na verdade, não é gás. É que tava todo mundo falando, parece um punzinho do sol, sabe? Parece um punzinho do sol. Eu comeu feijão. É. E batata doce. Basicamente isso. Porque foi o seguinte, ele soltou uma emissão. Uma coisa corriqueira, o sol faz isso o tempo todo. Ele emitiu outra, chamada onda canibal. Porque ela era um pouquinho maior e um pouquinho mais rápida. Ela comeu a primeira. E segundo os meteorologistas solares, que existe essa profissão, não sabia, agora eu tô sabendo. Essa atividade solar vai causar um festival, um carnaval de aurora boreal no mundo. Da última vez que teve uma manifestação de aurora boreal no mundo, a gente tentou, vocês viram aqui o nosso esforço de flagrar uma, trazer uma para esse canal. E eu perdi a fé. A gente foi duas, três vezes, né? Duas. Três vezes. Duas. Três vezes. Dois vídeos, três vezes. Sério? Fomos. A gente é estúpido desse jeito? Desse jeito. Nós somos mais estúpidos ainda, porque a gente vai de novo, entendeu? Saiu a notícia, eu falei, será que eu vou, será que eu não vou? Botei, submeti a minha decisão ao Twitter. E falei, votem. A galera falou, vai. Quem que submete qualquer coisa ao Twitter em sã consciência? A nossa sorte é que a gente casou em 2006, meu Twitter só foi aberto em 2009. Senão eu teria submetido. Casa no caso. Gente. Mas enfim, gente, vai rolar. Nós vamos lá. Nós vamos procurar. Eu tenho fé? Não tenho fé nenhuma. Mas ao mesmo tempo, quando eu não tenho fé nenhuma, as coisas costumam acontecer. Tem aí um complô contra a minha fé, então vai que é hoje, né? Vai que é. Mas dessa vez eu estou mais preparado, estou levando duas luvas aqui no meu casaco. Dois casacos, duas camadas. Tem aqui, ó, meia grossa e tem a cirola por debaixo da calça também. Eu vou mostrar aqui na canela, porque se eu baixar na cintura fica feio, né? A gente só mostra, né? A cirola. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá vendo isso daqui? É a macerola. É. Não só isso, só a minha preparação. Ó, bota é... Não é de frio, mas é... Térmica. Térmica não, ela é... Impermeável. Impermeável. Ó o nível de preparação aqui, ó. Sobrevivência na selva. A minha bolsa que tem tudo que eu preciso para sobreviver a essa empreitada. O quê? Comida? Não. O Steam Deck. Será que vai dar pra ver alguma coisa, gente? Será, dona Nilce? Então, quando... Não sei, tem aquela nuvem bem ali, né? A gente tá dentro da parte, talvez, da onda. É, do espectro, assim. Nós estamos nessa bolinha azul e essa onda vai baixando de acordo com o escurecimento do lado da luz, né? Vamos dar um tempinho. O Luiz falou pra gente ir pra casa deles, que eles moram lá e pra cima. Porque é mais ao norte. Mas a gente sabe que eles dormem cedo. Aí eu não quero ir lá atrapalhar. São nove da noite e já não é hora de visita e não é chegar na casa dos outros, né? Eu acho chato. Eu também acho chato. Eu acho chato. Esse é um aviso pra todo mundo que quiser me visitar, beleza? É, às nove já é um pouco demais. Mas, assim, de chegar, né? Você pode ficar lá. Se você chegar às oito, você pode ficar até às onze, né? Até meia-noite tá tudo bem. Mas se você chegar às nove, minha mãe não me ensinou isso, não. É muito... Eu acho muito. É isso. Estamos esperando. E o Leon? Eu tô jogando um jogo de console, de, tipo assim, AAA e tal. Tá rodando aqui no meu portátilzinho. Imagina na época do PSP, que eu tinha, que eu joguei PSP pra caramba. Se eu dissesse, ah, qualquer jogo de PS2 ou PS3 que você quiser, roda aqui. Eu ia ficar doido. Leon. O que é? Tá verde. Juro que tá verde. Cadê? Deixa eu ver na câmera. Na câmera, ó lá, ó. Acho que isso é a luz da cidade que tem ali na frente. É a cidade do Luiz e da Mari. Será que não é, Leon? Não é não, Nilce. Meu bem, tá verde. Quando é a aurora boreal, você sabe que é, Nilce. Porque olha aqui, olha aqui, olha onde eu tô. Acabei de matar um chefão. Então, Nilce, vamos filar a boia? É, a gente foi convidado pra ir por causa do Luiz, ele mora aqui perto. Desde que eles mudaram, a gente não veio. E eu queria trazer um presente pra eles. E eu sei o que eu quero comprar pra eles, só que eu não me programei pra vir na casa dela. Você vai colocar isso no vídeo só pra dar desculpa, porque a gente não tá levando nada. Exatamente, que eles vão assistir o vídeo e vão saber. Aqui no Canadá tem esse negócio de dar presente de boas-vindas. Não, e eles deram o presente pra nós. Então, vai ser uma coisa muito ingrata o que nós vamos fazer. Nós vamos lá, você tá com essa cara de fome. Na verdade, a culpa foi deles de terem dado presente e a gente não. E colocado a gente numa posição difícil de pessoas que não dão presente. Não, é... Eu vou chegar lá reclamando. Eu vou dizer o seguinte, eu não ia lá dar esse trabalho. Eles estão ocupados estudando, porque eles têm uma prova pra fazer. Mas a gente vai assim mesmo, porque eles insistiram. Então, assim, quando a pessoa insiste uma vez, eu acho que é educação. Mas quando a pessoa insiste duas, três, aí eu fico sem graça. E a gente fala, não vou, né? Mas se ele tá insistindo... A culpa é deles, exatamente. Eu concordo. Se eles estão insistindo, é porque eles sabem a encrenca onde eles estão se metendo. Mas a gente... E a Aurora Boreal? A Aurora... Eu acho que a gente pode vir de lá, né? Eu vou dizer pra todo mundo que nós continuamos bem, tá? Se alguém perguntar como a gente vai, a gente vai bem. Eu vou bem, a Nilce vai bem, tá todo mundo bem. E o Other Ring tá aqui me esperando, tá? E a gente vai mais pro norte agora. Então, é mais chance de encontrar a Aurora Boreal, né? Eu bem se não tá aparecendo que eu tô mostrando a Other Ring pra eles. Eu sei que eu tenho. Eu sei que eu perdi esse poço no seu coração, meu bem. Não, não, não perdi. É temporário. Não é o que você tá pensando. Temos companhia pra nossa aventura. Aurora! E o mapa mudou, gente. Desceu pra caramba o mapa. Eu acho que a esperança... Tem um físico de Vancouver que a gente acompanha no Twitter... Que sempre deu falsa esperança pra gente. Sempre deu falsa esperança, a gente sempre acredita nele. Hoje acho que vai, tem uma chance boa. Mas ele tá dizendo que vai rolar. E olha aqui no mapa. Tá descendo, tá vendo? A gente tá no mesmo lugar que tá com a gente só de casa. Não, desceu bastante. Tem que dar tempo pra ir dar choque. Aí, o Leon quer comprar bobagem pra comer. A gente não come bobagem. Não come de jeito nenhum. Alimentação super regrada. Super regrada. Mas aí, sair de casa é a licença pra comer bobagem. Não, deixa eu falar. Eu tô comendo tudo certinho, vocês estão vendo aí. Eu tô direitinho, né? Só que é o seguinte. Eu considero que quando eu viajo, eu posso abrir a sessão. A gente não viajou, Leon. A gente tá a mais de 40 minutos da nossa casa. Então eu considero isso viagem. Mais de 40 minutos, é viagem. O pior não é só ele pensar isso. É ele influenciar a outra que tá ali e seguir toda a regra da TV. Eles não, eles apoiaram a gente. Não, eles não. Não, você concordou comigo, a minha regra dos 40 minutos. Concordei. A da viagem eu concordei. Já que o Leon vai comer porcaria, tomamos todos. A Mari foi na regra do já aqui. Já aqui. É porque eu tirei o day off amanhã, porque eu e o Luiz, a gente vai esquiar amanhã. Então hoje é férias. Aí. Tem leite não. Mas eu vou passar. Sério, não tenho? Não, não tenho. Gente, que coisa interessante. Nós vamos perder a aurora boreal. Ai, meu Deus. Gente, o Luiz trouxe a gente pra um lugar de desova de órgãos. Olha onde nós estamos. No Canadá. Cara, aí eu tô seguindo aqui porque eu não tenho medo de lugares de desova de órgãos. Porque eu fazia muita matéria nesses lugares. É, o perigo aqui é ter urso. De urso eu tenho medo. Alguém encontra a câmera fazendo aqueles vídeos, tipo bruxa de Blair. É, de câmera perdida. A nossa bruxa de Blair é, ó, possivelmente gelo. Eu tô correndo pra comer a batatinha aqui, porque se a gente morrer, pelo menos eu vou morrer de barriga cheia. Ah, e pro urso que me comer, tá? Recheado. Aquele gosto era batatinha, beleza? Olha isso. Isso aqui vai sair um urso pra encontrar a gente, mas sem dúvida. Se não pegar a aurora, é pegar um urso, pelo menos. É, vai reverter esse negócio aqui. Uma aventura, velho. Vocês querem a aventura? Mário, aqui, ó, a escada. Ai, que susto, Luiz! Que isso, gente. Olha só, ela vai, ela faz uma curva. Então, não foi dessa vez. É, não foi dessa vez que eu encontrei o biscoito bom. Pega o óleo tradicional. Eu sei que tá fora de foco, eu já vou arrumar, desculpa, tá? Mas usem o óleo tradicional aqui. Não pegue o óleo com duplo recheio, porque o tradicional é muito melhor. Obrigada, Leon, pela sua informação. Obrigado. Agora pode continuar o que você tá fazendo. Não, a gente pegou os nele. Lindt de 70%, que fica derretido por dentro, é maravilhoso. Tem alguma consideração a fazer sobre o que você quer? Consideração que me impediram de comprar o Lindt que eu queria, que era chocolate branco, em troca de comprar esse óleo, que ele não gostou, e esse aqui de 70% e mais um chips de 99 centavos. Não, e de pistache foi incrível. É, o espaço de pistache foi bom, eu admito. Mas você não gostou do seu, que você comprou? O seu de pistache. Não, o de pistache foi esse. Eu não comprei, a Mari me impediu de comprar. Ele começou a dieta hoje. Não, eu comprei queijo. Não é queijo, é coisa mineira, né? Então tá, gente, um beijo. Obrigado, gente. Vocês querem levar um óleo? Não, obrigada. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. O cara fala mal do óleo e depois pergunta se a gente quer levar. Tipo assim, não, um beijo. Não é bom esse óleo, não. Beijo do coach. Eles acertaram na primeira receita, não compra óleo diferente, não. O óleo, o óleo normal é tão bom. Óleo é vegano, sabia? Não tô de zoeira. Meia-noite 42, paramos no mirante na estrada, voltando pra casa pra tentar localizar a aurora. É o tanto de otário que tem junto com a gente aqui, ó. Olha o tanto de gente. Que acreditou no cara lá do Twitter que disse que ia ter aurora boreal. Não tem aurora boreal. Não tem essa luz vermelha no nosso rosto. Por que que não pode ser aurora isso? É o visor da câmera. É realmente. Vamos fazer de conta. Eu vou chamar a câmera de aurora e a gente pode falar que a gente viu a aurora. Isso, ó. Vimos a aurora. A aurora é essa câmera aqui, ó. É o seguinte, eu vou colocar esse vídeo, vai ao ar, no dia 1º de abril. Eu tô tendo ideias. Porque se eu fui tapeada, 1º de abril e a aurora ninguém viu. Não foi uma ideia, tá? Não tem nada a ver com isso. Passar bem. Passar bem.